Fala, gurizada! De boa? O assunto hoje não tinha outro assunto, inevitavelmente, julgamento da Dilma no Senado, julgamento do impeachment da Dilma no Senado. Votação pode determinar o afastamento definitivo da Dilma. Dilma pode voltar aqui pra Porto Alegre ou, quem sabe, voltar pro Palácio do Planalto, onde hoje estão Michel Temer e sua gangue, quer dizer, sua trupe. O momento em Brasília é de muita negociação, muita especulação, tem um dizendo que tem tantos votos, tem outro dizendo que eu tenho mais votos que tu, não sei o que, não sei o que lá. A verdade é que ninguém sabe muito bem. Temer, por exemplo, ele precisa de 54 votos pra que a Dilma seja afastada definitivamente. De um lado, Temer tá oferecendo ministério, cargo em secretaria disso, comando de estatal, emprego, tá oferecendo tudo. Do outro lado, a Dilma tá falando em defesa da democracia. Daí tu imagina só, ah, Jader Barbalho, sei lá, Jader Barbalho, vota pra mim salvar. Tá, e o que é que eu ganho? Sempre assim, né? Eu não, vai tá defendendo a democracia. Imagina Jader Barbalho defendendo a democracia. Não, nada em troca. O julgamento todo começa nessa quinta-feira, né, os senadores vão decidir os rumos da nossa nação. Isso acontece cerca de nove meses depois de Eduardo Contas na Suíça, Cunha, ter autorizado a abertura do processo de impeachment. A Dilma não quis negociar com o Cunha. Não, Cunha, não, não vou arregar pra ti. E daí o Cunha, ah, é? Então tá, então toma. Wait, wait. Então o político mais corrupto do Brasil tenta derrubar o presidente e quem comprou ideia dele diz que é contra a corrupção e pela honestidade. É isso? Eu não entendo o Brasil. Não entendo. Afinal de contas, do que que estão acusando a Dilma? Vamos até ler. Dilma é acusada por crime de responsabilidade por ter editado três decretos de créditos suplementares sem autorização do Congresso Nacional e pela prática das chamadas pedaladas fiscais, atrasos nos pagamentos da União para a Banco do Brasil nos subsídios concedidos a produtores rurais por meio do Plano Safo. Produção, tem imagem da pedalada da Dilma? Tem? Então bota na tela. Bota na tela, por favor, a pedalada da Dilma. Mas não, mas vem cá, fete em mim. Fete em mim. A gente sabe que foi golpe, né? Convenhamos. Os nossos senadores mesmo, eles só vão entrar em ação na terça-feira. Antes é depoimento de testemunha, tanto da parte da acusação, representada por Janaína Pascoal e grande elenco. O Brasil não é a República da Cobra! Tanto da parte da defesa, representada pelo José Eduardo Cardoso. Os advogados vão debater o tema e eles só vão entrar na terça-feira, quando cada um vai poder discursar por dez minutos e depois vai ser realizada a votação no painel eletrônico. Aquele formatinho que foi antes da Câmara era mais legal, né? Curtinho? Sim! No comando do circo vai estar o senhor ministro da STF, Ricardo Lewandowski. Então segunda-feira, segunda-feira vai ser dedicada mais a parte dos advogados de acusação e defesa, debates entre os advogados e tal, o Janaína Pascoal, o Zé Eduardo Cardoso, tudo, 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 tudo. Mas o principal mês da segunda-feira é o depoimento de 30 minutos e o interrogatório com uma senhora chamada Dilma Vanna Rousseff. Conhece? É ela mesmo, rapaz! E esse negócio de depoimento da Dilma, pra mim, vai ser o ápice da coisa toda. Vai ser o grande momento de todo o circo dos horrores, o ponto alto vai ser aí mesmo. Aquele clima pesado já, a Dilma já abatida, já meio de saída, assim, já sem ninguém mais é amigo dela, praticamente. Ela já indo embora. Estou indo embora! Que é aquela coisa, né? Acabou a presidência, acabaram seus cargos pra distribuir, também acabaram os amigos, né? Muita gente que era amicíssimo da Dilma, agora não tá nem aí, agora quer que a Dilma se exploda. Gente que abraçava a Dilma pela frente, agora tá apunhalando por trás. Na verdade, tá apunhalando pela frente também, né? Virou uma chinelagem total. Mas eu ando imaginando muito esse negócio da chegada da Dilma no Senado Federal. Pra mim, isso vai, remete muito, é muito parecido com o finalzinho do Tropa de Elite 2. Tropa de Elite 2 dá pra falar, né? Todo mundo já viu Tropa de Elite 2. Ah, quem não viu também, vai saber agora. Sabe aquela cena lá do finalzinho, em que os corruptos, os larapia, bandidagem de terno e gravata, estão comemorando a reeleição. É mais ou menos isso, assim, né? Reeleição, agora vão estar comemorando que tiraram a Dilma. Daí o nascimento, a Dilma só observando de cantinho e dizendo assim... O sistema é foda. Ainda vai morrer muito inocente. E a Dilminha lá, de canto, indignada, só vendo. Romero Juca, Renan Calheiros, Aécio Neves, Eunice de Oliveira. Corja todo. Todo mundo na Lava Jato. Só ela que não. Ela é condenada. Então, depois de muita observação, assim, a Dilma vai depor. E daí, meu amigo, daí vai ser a Dilma bolada. Vai vir bagulho pesado mesmo, tá ligado? Esses aí vão ser os grandes momentos, certamente, da segunda-feira. Terça-feira vai ser a hora de votar pelo impeachment. Sai Dilma, não sai Dilma, blá, blá, blá. Se tiver 54 votos pró-afastamento, a Dilma vai-se embora, né? E a tendência, pelo visto, é que tenha, porque esses tempos teve... O Senado votou a continuidade do processo e o placar deu 59 a 21. É, não, não, é. A Cruzada já disse que não tem julgamento jurídico porra nenhuma. É julgamento político mesmo e... Daí a presidenta vai pegar o aviãozinho, nem sei se não vai ser até da TAM, da Gol, se não vai perder as regalias da presidência, e vai voltar aqui para Porto Alegre em definitivo. E caso isso acontecer, a Dilma vai se tornar inelegível. Ela não vai poder ocupar cargos públicos por oito anos, contando a partir de 2019, né? Se a democracia existisse, era quando ela ia deixar o governo. Mas, e se a Dilma ficar? Ah, meu amigo! Se a Dilma ficar, ela já disse que vai chamar um plebiscito. Eu já sei que o povo não me quer, então eu vou ficar para sair. Vou perguntar para o povo se querem novas eleições. O povo certamente vai dizer que sim e vão eleger, sei lá, o Jair Bolsonaro. O povo está muito doido. Mas, de qualquer forma, se os senadores votar, abrir o painel e não tiver os tais dos 54 votos e a Dilma ficar, meu Deus, essa mulher vai sambar na cara dos malucos, meu. Sambar na cara do Aécio, do Jucado. Eu até, se fosse a Dilma, se ficar, né? Eu já ia dar de peixinho lá no lago na frente do Congresso. Eu já ia para a frente do Planalto e ia bater panela. Sai daí, Temer! Seu sanguessuga! Ia ser uma coisa, uma catarse, né? A Dilma saindo do Congresso, o Aécio Neves chorando no banheiro. E a gente vai ver aí, os senadores vão decidir o que será do nosso país. Se a Dilma vai, se a Dilma fica, o Temer vai, Temer fica. Tá bom? E aí, curtiu o vídeo? Se curtiu, então, para nos dar uma força, aperta no gostei ali embaixo. Também comenta aí para nós o que tu acha, se a Dilma volta, se a Dilma vai embora em definitivo, alguma coisa assim, ou o que a gente deve falar no próximo vídeo. E nos acompanha também nas redes sociais aí, Facebook, Snapchat, os caramba aí. E te inscreve no canal, claro. Então tá, valeu! Canal Paralelo!